A Secretaria de Estado de Saúde vai vacinar a população do Paraná contra a influenza a partir desta terça-feira, dia 28 de março a 31 de maio. No estado, 4.628.252 pessoas devem receber a vacina, pertencentes aos grupos prioritários, a partir de seis meses de idade. A CESA recebeu do Ministério da Saúde o informe técnico da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com informações sobre a doença, que traz também orientações do esquema de vacinação, público-alvo, dentre outras diretrizes pertencentes ao preparativo da campanha. Bom, nós iniciamos então a vacinação da gripe com a população acima de 60 anos, então com os idosos acima de 60 anos e também com as crianças. As crianças que tenham 5 anos, até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, abaixo de 6 anos também estarão já aptas nessa primeira etapa da vacinação. Logo depois, no decorrer de como a gente esteja, tanto com relação à demanda, né, que esse público de idosos recebam a vacinação, a gente espera que eles venham em peso para vacinação, mas a gente ainda está também na dependência de doses. Então, a partir do momento que nós venhamos a receber mais doses, a gente já amplia essa população. Aí vem, a gente tem outra faixa, outra população que será preconizada também, que são professores, caminhoneiros, que já em seguida virão nessa segunda etapa. E fala para quem não tomou a vacina, qual que é a importância de tomar essa vacina contra a gripe? Bom, nós estamos vendo aqui, já sentindo no nosso serviço, começa a mudar o tempo, a gente já começa a ver esse aumento de atendimentos, principalmente das crianças. Então, quem tem suas crianças, já aproveitem nessa etapa. A gente está vendo aí nosso serviço de saúde, pronto atendimento, bastante sobrecarregado, com sobrecarga de atendimento, por conta de problemas respiratórios. Nós, inclusive, temos também a dengue, mas também os problemas respiratórios, que demandam mais tempo dos atendimentos, eleva bastante o tempo de espera dos nossos serviços. Então, a importância da vacina contra a gripe é essa. A pessoa se previne. Quem tem tomado a vacina e vem tomando há tempos, sempre vem relatando que fica períodos aí, passando o ano, sem saber o que é gripe. E onde a pessoa pode procurar essa vacina e quais os horários? Sim. Todas as nossas unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, estarão realizando a vacinação. Então, convoco a toda a população, principalmente agora nessa primeira etapa, então todos os idosos e os pais ou responsáveis que tragam as crianças também, que já estão na faixa etária, como a gente disse, menores de seis anos, para receber a vacinação. Só a carteirinha de vacinação basta ou precisa de mais algum documento? Da criança, a carteira de vacinação é obrigatória. Sempre que vier a um serviço de saúde, o ideal é que venha com o seu documento ou carteira de identidade, com CPF, né? Traga, venha munido dos seus documentos, sempre facilita e garante bastante a segurança no atendimento. Então, vale a pena se imunizar aí antes do inverno para ficar garantido aí? Com certeza, né? Vamos passar o inverno sem gripe e sem Covid. Também estamos aí com a vacinação da Covid disponível. Temos uma programação que está toda, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dúvidas ainda com relação às suas doses, o que tomou ou não tomou. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, que tenha mais fácil acesso e tenha todas as informações necessárias para garantir a sua segurança, né? A imunização segura. Tchau. Tchau.